Eu quero saber o seguinte, se a gente tiver que fazer uma análise de apontar, Pedro, o time da década, você consegue dar uma resposta? Dani, que casca de banana, hein? Bem que você estava mal-humorada comigo antes do programa. O time da década... Isso que eu sou tua amiga, né? O time da década, pra mim, é o Flamengo de 19, Dani. O time da década, pra mim, é o Flamengo de 19. E eu vou explicar por quê. E aí a gente fala muito... Porque é um time que entregou algo que a gente não via, entendeu? Eu poderia pensar no Corinthians de 15, eu poderia pensar... Não em outros, acho que esses dois. O Corinthians de 15 e o Flamengo de 19 me dividem. Só que o Corinthians de 15, ele aprimora algo que a gente já via dentro do futebol brasileiro. O Flamengo de 19, ele entrega algo que a gente não via dentro do futebol brasileiro. De imposição, de conceitos modernos, sabe? De sufocar, de amassar algo avassalador. Uma intensidade, uma leitura tática. Uma imposição que a gente não está acostumado aqui dentro. Então, pela forma como mudou aquilo ali, e pela forma como hoje me parece que alguns clubes buscam, sabe? Aquele modelo. Hoje todo mundo quer repetir o Flamengo avassalador de 2019. Seja em parte como se tentava atuar em campo, que nem o Flamengo atual repete, é bom que você diga. O Flamengo do Renato Gaúcho hoje, pra mim, tem outra característica. Só que ele guarda algumas bases daquele Flamengo de 2019. Seja na maneira como você monta um time, você aposta muito em ter uma linha ofensiva muito qualificada. O Galo, quando tenta qualificar a sua linha ofensiva com Vargas, com Ruki, com Diego Costa, com Savarino, com Nath, ele não vai falar abertamente, mas todo mundo se baseia em ter um quarteto como o Flamengo teve em 2019, porque aquilo ali vai dar certo no futebol brasileiro. Entendeu? Então, acho que a maneira como muda... Então, na verdade, você está dizendo que é o clube da década e não o time, né? Por tudo que deixa de... Não, peraí, peraí. Clube ou time? Não, calma, calma. Clube ou time? Ou eu estou entendendo errado? Clube ou time? Time para mim é o Flamengo. Tá. Clube, eu acho que tem debate com o Palmeiras, porque o Flamengo, ele alcança o seu hábito. Só pra deixar claro, time para mim é o Flamengo. Porque ele muda o debate. Muda o debate. Muda o futebol que se joga aqui dentro a partir daquela temporada de 2019. O clube, pra mim, é o Palmeiras. Porque o Flamengo, ele tem até muito mérito a partir de 2013, como ele constrói para atingir aquele hábito ali em 2019 e vai mantendo desde então. Mas o Palmeiras, ele tem um movimento anterior. E você pode questionar o modelo do Paulo Nobre, você pode questionar a parceria com a Lela, você pode questionar uma série de situações. Mas o Palmeiras tem um protagonismo, e aí você está falando de década, por mais anos, que a gente está falando do Flamengo de 2019, né? 2021, você vira década. Então o Palmeiras, ele vira essa situação, ele vira esse modelo. Ele tem um protagonismo por mais tempo, que eu coloco ele minimamente à frente do Flamengo só por isso. A reorganização está em ambos, cada um com o seu modelo. Os títulos estão em ambos. Mas o Palmeiras, talvez por tempo de protagonismo, que se a gente ampliasse o recorte para 2021, colocasse depois para 2022, 2023, talvez o Flamengo supere. São os dois clubes para mim. E eu entendo quem votar em Palmeiras, eu entendo quem venha votar em Flamengo pelo que fez de 2013 a 2018, se equilibrando. Acho que tem muito valor. Mas talvez por um protagonismo anterior alcançado ali, eu ficaria com o Palmeiras só por isso. Mas assim, com muita, 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 muito destaque ao Flamengo. Fala, Facinca. O meu voto administrativo é o Palmeiras porque ele tem uma mina de petróleo junto com o Diamante e Safira em mãos, que é o estádio. O estádio do Palmeiras é algo rentável que, assim, o Palmeiras conseguiu garantir a sua estabilidade com o estádio. Só o administrativo eu discordarei de você, mas vai daí. Então, nesse lado, porque... Mas no pacote com a bola, eu valorizo. Não, sim, também é um pacote com a bola, né? Mas assim, muito do que o Palmeiras tem hoje de estrutura e que daqui pra frente é um clube seguro nesse sentido, mesmo podendo cometer equívocos financeiros, é o estádio. Ninguém tem o que o Allianz Parque significa pro Palmeiras em termos de rentabilidade, de desempenho de tudo, né? Então, esse modelo que o Palmeiras conseguiu mediante a administração do Paulo com o estádio é algo único. O Palmeiras tem hoje uma mina de petróleo em mãos. Porém, time, eu vou discordar porque eu vou ficar no Corinthians de 2012, Pedro. Pra mim, por mais que o Flamengo tenha a magia de 2019, e com muita justiça você vota no Flamengo... E respeito quando você fala do Corinthians. Eu acho que cabe tudo, é subjetivo. Depende muito da média que a gente adote. Exato. Eu vou ficar no Corinthians porque é o seguinte, aquele Corinthians era um Tite que pensava muito alinhado com a tendência do futebol europeu. Era um Corinthians tático, era um Corinthians frio. Era um Corinthians que jogava muito bem. Era um Corinthians seguro. Era um Corinthians que, por mais que muita gente não conseguisse enxergar esse brilho, eu enxergava brilho. Era um time com dois volantes, com uma mecânica moderna, no chamado boxe, o boxe fantástico, mas em especial o que o Paulinho jogava. O Danilo era um cérebro daquele time, né? O sistema defensivo do Corinthians era de uma modernidade muito, muito elevada, tanto é que foi bater campeão mundial. O único time campeão mundial nessa década brasileira foi o Corinthians. É um título que eu valorizo e que eu dou um peso muito grande. Não foi um achado. Ele trabalhou pra ser campeão do mundo. A Libertadores de forma invicta sofreu quatro gols numa Libertadores. É algo assim, né? O tópico de se pensar hoje em dia, mas aquele Corinthians conseguiu. Então, era um Corinthians que em 2012 praticava um futebol de quatro, cinco anos pra frente. O que era bem alinhado com a tendência europeia. Então, eu vou ficar com o equilíbrio daquele Corinthians que desde 2011 até 2013, quando ele termina campeão da Recopa contra o São Paulo, amassando o São Paulo em dois jogos, um deles no Morumbi. Eu vou ficar com esse período do Corinthians, Pedro. Porque ele bateu no teto do futebol. Só por isso. Entendo todas as suas nuances. Arremata o Pedro, que depois eu quero entender a fisionomia de Oswaldo Pascoal. Mas vai, Pedro. Ele tá ali só anotando que ele vai vir passando a régua depois dele, Zé. Mas só pra fechar aqui da minha parte, eu vou te passar aí, Pascoalzinho. Eu entendo tudo que você fala desse Corinthians. Desse Corinthians aí. Mas eu acho que é uma situação muito específica. Enquanto eu vejo o Flamengo em algo muito mais amplo. Flamengo é algo que muda o debate do futebol. Flamengo é algo que planta uma semente que desde então ele não parou de regar. Flamengo, ele planta uma semente que outros times querem cultivar, igualmente falando em termos de futebol jogado. Acho que em 2019 também estava à frente do que se praticava aqui. Hoje a gente tem um campeonato muito melhor. Ele pode não ser brilhante. Ele é muito melhor. Mas os clubes passaram a enxergar que era possível jogar esse bom futebol aqui dentro através de peças e através de trabalho. Porque não é só juntar um monte de jogador bom. E aí da parte administrativa eu tentei fazer um compilado entre clube... A análise de clube da década eu tentei passar por gestão e futebol. Por isso que eu tinha minimamente uma preferência pelo Palmeiras ali. E Pedrão, sabe? Pelo conquistante do Flamengo. Agora, se você falar só de gestão, aí pra mim, particularmente, é uma visão minha, só de gestão é o Flamengo. Porque ninguém toparia fazer o que o Flamengo fez a partir de 2013. Eu acho que isso tem que ser muito valorizado. Se tivesse todo mundo fazendo isso desde 2013, quem tinha 200 milhões de dívidas não tem 800. Quem tinha 500 não tem 1 bilhão. Quem tinha 100 não tem 400. Vou te passar, Zé. Mas só pra pontuar isso. Agora sim, eu não acho que nada que eu definitivo... Pode colocar. Dá uma pimenta aí, Zé, pra eu fechar. Não, não, não. Não é pimenta, não. É acrescentar que eu acho que você tá certo nesse... Eu vou só resumir a minha participação. Gestão, Flamengo, time, Corinthians. E o que o Pedro tá falando... E eu entendo, Zé. Só foi possível essa gestão do Flamengo. E aí tem que bater palma para os torcedores do Flamengo. Entenderam a situação, tiveram a paciência e não é que criaram. Chegaram a fazer alguns protestos e tal, mas tiveram a paciência pra entender o que o Flamengo poderia se tornar. Então isso é que nós temos a gestão, mas os torcedores compraram isso. Diferentemente, por exemplo, nós estamos vivendo agora o Corinthians... Ah, o Corinthians contratou quatro jogadores, mas só contratou porque a torcida bateu lá na porta, faixa, ameaça, um monte de coisa. E os dirigentes do Corinthians se sentiram ameaçados porque viram onde ia cair o time, né? Qual o rumo dessa equipe e eles foram lá e contrataram. Então, só acrescentando pra você, Pedrão, os torcedores estão juntos aí nessa gestão do Flamengo. Vai lá, Pedro. Tem dois pontos pra mim que eu vou passar pro Pascoal, que ele tá ali só com suas caras e bocas querendo falar. E eu e o Facinho Cane esticamos aqui, mas tem dois pontos pra mim. Um, tudo bem, reconheço quando você fala torcedor. Um tem a coragem de um grupo ali, querendo ou não, goste ou não, possa discutir ou não sobre gestão de futebol, mas tem a coragem de um grupo que bancou desde o início, qual era a sua ideia. E outro tem pontos capitais ali no caminho que eu acho que são fundamentais. O título de 2013 da Copa do Brasil, que não tava no escopo, a verdade é essa. Ele acontece, acontece por uma série de situações, por Elias, por torcida, pelos confrontos, por como o Flamengo engrenou ali pela mão do Jaime. O título de 2013, somado também a um pacote inicial da mudança de contrato de TV, que jogou o valor do Flamengo lá pra cima, e de um contrato com a Adidas assinado naquela época, que deu um background ali, um suporte pro Flamengo fazer toda a renegociação de dívida e todo o planejamento financeiro depois. Aí teve muito mérito da gestão, a gestão que segurou uma torcida ansiosa. Não foram poucos protestos não, Zé. De 2013, após o título da Copa do Brasil, até 2017, 2018, a torcida assim... Você lembra que o Bandeira era tratado como uma nulidade em termos de gestão de futebol, porque não ganhava nada? E plantando, sabe, sustentando aquilo ali foi uma conta muito grande, sabe? De pressão política e de conta financeira também. Então acho que tem muito esse mérito. Teve a grana que entrou no início, a mudança dos contratos. Teve a coragem pra sustentar essa pressão toda de torcida, porque a torcida quer viver de título. Tem hora que a conta, só o discurso da conta não fecha. E tem também o título de 2013 que dá uma acalmada. A Dani tá aqui que não me deixa mentir, porque ela morou no Rio, nada a ver com o time dela. Mas ela sabe que aquele título de 2013 dá uma acalmada, porque quando você começa a falar em planejamento, vai demorar, vão passar alguns anos, o torcedor começa a ficar ansioso. Mas como assim? Se não fosse aquele título, o Flamengo estaria fadado a ter um rebaixamento, Pedro. Eu não sei. Naquela situação. Eu não chego a ser tão radical, mas foi importante pra jogar um pouquinho de uma água fria ali. Então acho que isso tudo valoriza demais o que o Flamengo fez. Agora acho que tem os títulos do Palmeiras, reconheço quem fala do time do Corinthians de 2012, eu ainda prefiro. E aí talvez pelo que muda a partir dali, o Flamengo de 2019. Mas acho que o debate é bom e cabe em todo mundo. E não tem essa de uma verdade definitiva, não. Mas, Pascoal, já falamos demais. Você tá aí só observando e anotando pra gente. Eu agradeço muito. Eu agradeço muito porque vocês abriram aqui todo o meu raciocínio. Vocês abriram o meu raciocínio. Diga, José. O meu é rápido. Eu vou explicar o porquê que eu prefiro o Corinthians no jogo. Justamente pela explicação. Eu ia falar exatamente o que o Facinane falou, né? Sobre as questões táticas, a ligação que existia entre a torcida e o clube, né? Aquela coisa de quem trabalhou no estádio, viu aquilo ali, sabia o que eu tô dizendo em relação a esse clima que foi criado. Mas, especialmente, por aquilo que o Tite proporcionou ao Corinthians e ao futebol brasileiro naquele momento. De colocar uma equipe pra jogar um futebol competitivo, um futebol europeu dentro de um futebol brasileiro. O Flamengo... Por que eu não coloquei o Flamengo? Embora eu ache que, pra mim, por exemplo, se você perguntar pra mim qual estilo você gostaria de montar o seu time. Eu iria falar Flamengo. Eu gosto de ver o Flamengo e gosto de times que jogam dessa forma, porque é o futebol que eu aprendi, que eu cresci assistindo. Porque o Flamengo, esse Flamengo de 2019, foi o Flamengo que lembrou o Flamengo do Zico. Então, era uma coisa que a gente já tinha visto. Era uma coisa que nós já sabíamos e já tínhamos, de certa forma, aquela nostalgia, né? Poxa, esse Flamengo é o Flamengo do Zico e tal, é o que chega mais próximo. O Corinthians, nesse período, foi a novidade, foi o algo novo, algo fora da caixinha do futebol brasileiro. Por isso, a minha opção. Mas, de novo, gestão Flamengo e time Corinthians. Deixa, o Pascoalzinho vai fechar esse assunto aí pra gente... Ainda falando disso, mas pra um nicho específico. Vai, Pascoalzinho. Não, mas eu agradeço muito a manifestação dos meus companheiros, porque abrem o meu raciocínio, né? Em termos de administração, claro que o Flamengo fez uma administração muito sólida. Mas o Flamengo não teve um estádio como tem o Palmeiras, né? A diferença entre a administração do Palmeiras e a administração do Flamengo é o estádio, né? Que o professor Beluso assinou o contrato, aí teve aquele monte de protesto, não queria, porque o pessoal não queria ceder o terreno e aquela confusão toda. A diferença de administração está no estádio. E ter um estádio como tem o Palmeiras faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Alguém pode achar que faz muita diferença, porque a bilheteria, a fidelização do torcedor, existem uma série de outras situações que arrecadam... Então pra você, a administração do Palmeiras está na frente. Bota dinheiro no caixa, bota dinheiro no caixa, na minha visão. E time de conquistas, eu acho que o Flamengo do Flamengo era sensacional. Nós precisávamos de um português para reencontrar o futebol brasileiro. Um treinador português reencontrou o futebol do Brasil. O estilo brasileiro de jogar bola. O estilo, aquele estilo assim, tranquilo, a bola vem, passa, jogador com qualidade na hora da finalização. Tudo bonito da gente ver. É encantador até hoje ver o Flamengo jogar. Quem é que não para pra ver o Flamengo jogar? Quem é que não para? Mas o Corinthians foi campeão do mundo. Aí está a diferença entre o Flamengo e o Corinthians. E o Corinthians foi campeão do mundo. Com um time prático, objetivo, que tinha Emerson Sheik, que fazia todas as funções dentro de campo. De armador a centroavante. Então eu fico na administração com o Palmeiras, com o diferencial estádio. Por isso que eu agradeço meus companheiros. E fico em termos de conquistas de time de futebol com o Corinthians. Porque aquele time era difícil. É, como diria aquele amigo meu, é estrangeiro para ganhar desse Corinthians. É difícil para ganhar desse Corinthians. É, mas... É, mas... É... Obrigado.